Vamos lá comigo visitar uma estante? Mas é muito grande assim para comprar? Ah, tem! Pode sim! É o Túrio Olha! Vamos ver! É da unha mais linda do que ela é! É bom? Nossa! Que fraca esse vídeo! Quer dizer? Vídeo já tá aí! Vai! Eles não vão pra frente! Ai, é bom! 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 Vamos ver a umidade! É porque você está liberando! Tudo dá! É isso, doutor! É, acho isso! É muito melhor! É bom! E aqui são as petúnias, olha que linda. Olha essa. Olha os hebiscos flores, olha cada cor linda, olha aqui. O rosa já fechou suas flores. Amarelo. Olha aqui. Olha que nós, estava jogado lá no meio do negócio, olha lá no meio das coisas aqui, olha. Para lá do Léo, está jogada lá. A gente está pegando já. Ah, pode ficar à vontade. Olha essa aqui. Opa. Olha. Cheio de água. Cheio de água. Olha aqui. Que lindas. Olha os apaixonados de violetas. Olha aqui. Cada cor mais linda. Que eu sei que tem muito das minhas amigas que são apaixonadas por violeta. Olha esta aqui. Eu mimo. Ah, enfim. Olha. Olha essa rosa. lindas, né? Maravilhosas. Eu amo vir aqui. Vamos dar mais uma andada. Visitar mais um pouquinho. Um pouquinho. Quero mandar, assim, um forte abraço a todas as pessoas que vai lá na minha página, né? Que curte, que compartilhe. Muito obrigada a todos. Eu fico muito feliz. As coisas lindas que mandam, né? As palavras lindas. Então, a gente sempre tem um dia que a gente sai para desfruir das belezas que tem. Olha. Que linda. As carpas. Então, eu gostaria de agradecer a todos os meus amigos. que entra na página, comenta, compartilha. E é isso aí. Eu fico muito feliz. Um beijo a todos. Obrigada, viu? Com essa linda paisagem desse... Dessa aquário aqui, ó. Das caras. Olha aqui quanto das caras. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha que espetáculo. Esses daqui são os ciclos de água, né? Lindo, lindo. Olha a coisa mais maravilhosa. É um... É um vaso, um tronco, né? Eles colocaram todos eles em volta e ele vai abrindo. Isso aqui, ó, gente. Até quando chover, ele guarda água, tem os minerais da água, né? Aqui dentro fica todos os minerais da água, então é disso que ele sobrevive também, né? Olha que encantador que está. Maravilhoso. Aqui tem as samambaias, olha. As samambaias. As avencas... Avencas essas aqui, ó. Lindo, né? Isso aqui é um pé de cafezinho, ó. Eu semeiei lá, mas não nasceu não, olha. Me carrega desses cafezinhos aqui, ó. Olha que vermelhinho aqui, ó. Muito bonito. Olha que samambaia mais linda aqui, ó. Deixa eu ver o pincel. R$ 55,00, ó. Olha. Show, né? Show, show, show com maravilhoso. Ó, pra quem ama a natureza, ama as flores, né? É super linda, ó. Olha essa daqui, essa que eu tenho lá. Lá tem mais samambaias, ó. Ai, que mime esse aqui. Olha. Cascata prateada. Deixa eu mostrar pra vocês a cascata prateada. Olha aqui. Que linda. Cascata prateada, olha. Que show. R$ 38,00. Olha. Acho que eu vou querer uma dessa aqui, hein. Linda, linda, linda. Vamos ver depois. Vamos visitar mais. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Barba de velho. Olha aqui. Elas estão pendentes. Ó. Elas ficam assim, ó. Isso aqui é barba de velho. Olha. Show. Depois eu vou ver a lana de bala. Eu tenho uma lá pequenininha. Olha. Eu tenho uma lá pequenininha. Gente, olha que maravilhoso que é, é sair com a meia black, olha, 15 reais o vasinho, olha, a meia black, linda né, deixa eu pôr aqui em cima, amélias, olha essa que show, olha aqui, olha, desta eu tinha bastante, deu bastante mudas, mas acabei perdendo, olha a amarela, olha, que linda. O pé de maçã, olha a maçã que tem aqui. Que linda, olha, aqui tem uma verde. A felandra, olha, que encanto, a felandra. Essas aqui chamam-se alocácea, olha, que linda. Begonia Cruz Ferro, essa daqui, linda, linda, linda. Gente, olha o tamanho dessa orquídea aqui, olha. Esses pubas aqui, tudo são mudinhas, é só para germinar com um pouquinho de areia, a coisa dele germina, e ele solta os pendões aqui embaixo, eu não sei a cor dele, mas é muito lindo o cacho. Olha, essas brancas, é tipo uma bramelha, né? Não. Que lisia, que lisio, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. 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 Obrigado. Obrigado.